Música Fala galera ligada aqui no Games DSX Hoje estamos aqui então pessoal Com mais uma parte do nosso detonado do game Castlevania Curse of Darkness Como eu tinha prometido no ultimo video né pessoal Que eu prometi aqui que eu ia conseguir o poder purifi do maguinho Eu já consegui ele aqui, nós já vamos ali matar as Bloods Esqueletons Aí vocês vão ver como é que funciona É meio que o maguinho que usa por conta ali Ó pessoal, vocês viram ali como é que é Ó Sai aquele, digamos um brilhão ali, um de vento ali do chão Aí ele transforma os Bloods Esqueletons ali em peninha Muito engraçado até Então aqui conseguimos completar Ah, falta aqui a parte da cachoeira também ó pessoal Me esqueci aqui Pronto, aqui nós completamos Agora vamos lá completar a parte da cachoeira Ah, me esqueci de pegar o item ali né pessoal Aqui tem, aqui nessa parte que tem mais um HP Maxi Up né galera Como eu já mostrei num tutorial De como conseguir todos os HP Maxi Up Aí aqui é onde tem mais um Agora nós temos que voltar aqui na cachoeira Aqui na cachoeira ali ó pessoal Aqui de vídeo, digamos Aí eu vou mostrar só quando eu, digamos Eu preciso de um Ether Eu vou mostrar só eu lá assim já na frente de um Lizar de Chama E vou roubar ele Que eu vejo que muita gente tem dúvidas né Em como roubar alguns monstros Aí eu vou mostrar isso Aí eu vou fazer essas edições pessoal Não sei se eu até não meio que já comentei no outro vídeo Aí eu tô recomendando aqui pra vocês já Ficarem sabendo né Que eu tenho quase certeza que a próxima parte Nós já vamos estar né Encaminhando aí as nossas Em completar o nosso Arsenal ali de armas Aqui eu tô matando eles pessoal Pra conseguir Pra me mostrar Algumas evoluções pra vocês Enquanto isso né Aqui então ó pessoal Antes aqui se vocês se lembram né Que foi bem no começo do jogo essa parte Aqui era tudo Tudo água Aqui é uma hipotion Mas como eu já tenho três Eu não posso pegar mais nenhuma Aqui então é várias salinhas aqui Que nós temos que Que temos que ir aqui pessoal Aqui os Os chief ladrãozinho Eles me roubaram uma Uma hipotion Mas já recuperei Aqui pessoal Tem bastante lugarzinhos pra ir Dá uma olhadinha aqui no mapa Ó pessoal Como vocês estão vendo ali pra frente Tem bastante salas aqui pra entrar Por isso que ainda faltava bastante parte ali no No mapa pra completar Aqui uma Uma xs potion pessoal Ele aumenta toda a sua vida É muito bom Mas tem Mas tem bem poucas aqui pelo jogo Não são muitas não Então eu recomendo aí pra quem tá jogando Aí vamos ganhar o devil chart Ali pra quem tá jogando aqui Esse jogo ainda não virou Pessoal Tentar deixar essas xs potion mais Pro Pros chefões Aqui tem outra porta né pessoal Vamos ver o que que tem aqui Tem os materiais Aqui um dark cristal Pra quem não conseguiu pegar lá Dos evil core Aqui tem mais um Vamos aqui pra frente Que tem mais Mais algumas salas Aqui pra nós irmos ainda Aí como vocês estão vendo O nosso deal aumentou um level Aqui ó pessoal Mais uma sala Vamos ver o que que tem aqui Aqui nós temos uma cadeira Eu já vou ir ali Aqui um dragon squale Que é Eu me esqueci o nome dos monstros Que ganham esse material É daqueles Aqueles soldados Que ficam em cima de uns Tipo dinossauros Pessoal Eu me esqueci o nome dele agora mesmo Aqui mais uma cadeira Pra nossa Coleção lá Vou dar mais uma olhadinha No mapa aqui Falta aqui agora Completar essa partezinha Lança é bom pessoal Porque eu gosto dela Porque ela pega uma área Bem grande assim Como as vezes pega De dois, três monstros De uma vez só Muito fácil Por isso que eu gosto Bastante da lança Até Acho que depois da espada Minha arma favorita É a lança Então ó pessoal Baljear de montanhas 100% completa Abandoned castle 100% também Garibald temple 100% Morte Vekedute 100% Forest of Figigramundi 100% Cordovatal 100% Enemals machine tower 100% Aiolo ruin 100% Infinite corredor 100% Aqui na primeira fase Do castelo do dracula 100% também E aqui só falta mesmo Lutar contra o Isaac E a morte lá E depois contra o dracula Aí finalizamos também Essa aqui As fases então Estão completinhas Né pessoal Como vocês viram Então vamos voltar lá Para a nossa querida Amiguinha Julia Então a nossa amiguinha Vamos fazer aqui um Aqui ó pessoal Quando vocês quiserem Fazer um id Se não se lembram Só você ganhar o ovo Ganhe o ovo O devil chard Aí vem aqui nela Inocente devils Devil for game Aí só clica ali Duas vezes x Ali coloca no yes E pronto Criamos mais um id Aqui eu sempre deixo Os nomes que já vem ali Escolhido Para não Não dar nenhum problema Aí ó pessoal Aí aqui ó pessoal Deixa eu só tirar um aqui Mostrar para vocês Vou tirar Um maguinho Ó Aqui estão os id Zezé Ó pessoal Como aqui eu já tenho Um que já estava evoluído Um pouco Aqui eu tenho um rei Aqui o maguinho Que eu coloquei agora Para cá E você pode escolher Qualquer um deles Se você quiser fazer um deck Ali o seu deck Principal só de De ideia de batalha Ali Como os magmard Pode Você pode fazer Ou só pássaro Ou só mago Você pode escolher O que você quiser Você pode tirar Só você tirar todos daqui E passar para lá Vou deixar o maguinho Ali que ele está bem forte Vai me ajudar um pouco Nas batalhas ali Que aqui no Nosso detonado Que eu não estou com Muitas ideias bons Né pessoal Que eu fui só Só mesmo para completar Aqui e mostrar o jogo Para vocês Não fiz questão De treinar Nem um pouco Vamos salvar aqui Então E já vamos ver Quais as armas Ali que nós temos Para fazer Vamos ver aqui Qual é a espada Que falta Short sword Mangaunch E carbon steel Carbon steel Vamos dar uma olhada Aqui ке Tão E assim gentile E assim Mangaunch Arb heights Em Eu já Nem Tou Manga口 currency principal E assim Eu still Pelo Lág Tá difícil de achar um monstro aqui que tem carbon steel. Ixi, pior que eu não tenho nenhum monstro aqui que eu matei ou roubei o carbon steel, pessoal. Então aqui, eu vou ter que achar um monstro, eu vou terminando meu vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, no próximo vídeo já vamos dar início às nossas armas aqui, pessoal. Era isso, pessoal, não se esqueçam de comentar lá no blog, e entrarem lá nele também, www.gamesdsx.blogspot.com, valeu, pessoal.